Olá pessoal, aqui é o Fernando Batista, hoje eu vou apresentar para vocês a pistola CZ P09 do calibre 9mm e também está com red dot, aí ó, arma muito top, essa é de polímero, aí ó, em ação dupla eu vou efetuar aí 10 disparos, vamos lá mostra aqui, é pessoal, olha o acrupamento dela aí, valeu, estamos juntos